Aê, avisa lá que o Milagre tá de volta, hein? É, bigodinho fininho, cabelo marégo, gostosinho, né? Chama não, bebê. Que beat é esse? É hit que fala? Bigodinho fininho de maloqueiro. Aquele cabelo na régua de quebrada. A vista que o Milagre tá de volta. É nóis, depois de nóis é nóis de novo. Olha esse beat, parceiro. De golpão na mão, bailão em bailão. O moleque do outro amor, do louco embasadão. É o naipe dos meninos, que chamam a atenção delas. É o naipe dos meninos, que chamam a atenção delas. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Até as patricinhas tá camada nos favela. É o naipe dos moleque, que chamam a atenção delas. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Tá pousada, tá pousada. No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada. Tá pousada, tá pousada. No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada. Tá pousada naquele... Tá pousada, tá pousada. Tá pousada, tá pousada, tá pousada. Boa! 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 Boa!